Aqui com o irmão Jovan, é mandar um alô, um alôzão para o nosso amigo em São Paulo, de Ubatuba, né? Bom dia, meu amado irmão de Ubatuba, Deus te abençoe, meu amado irmão. Eu não sei se você já congrega, se não congrega, se não congregar, eu rogo a Deus que a graça de Deus te alcança e que Deus abençoe seu marido, sua família, todos seus familiares, em nome de anjo e amém? A palavra de Deus, meu amado, ela é para quem crê. Eu glorifico a Deus e exalto o nome do Senhor, porque o seu Deus é bom e a sua misericórdia para todo o seu. Deus, ele tem levantado almas. A Bíblia diz que Deus vem buscar as coisas loucas deste mínimo, para confundir as sábias. Louvado seja Deus. E Deus um dia olhou para mim e olhou para muitos que tiveram oportunidade em crer e confessar o nome do Senhor. Foi para a glória de Deus, Deus está usando a ele, para pregoar as boas mãos. A palavra de Deus se cura, a palavra de Deus se liberta, a palavra de Deus se salva, que dá vida e vida com a boca. Meu amado irmão, que Deus te abençoe em Jesus e Deus abençoe os nossos prajeitos, amém? Alex, Dom Deixe, Alex. Deus abençoe Alex, eu não sei como sua família, Dom Deixe, amém? Show, Ubatuba e São Paulo. Glória a Deus. Amém.